Correspondências, caixas, CEP, carteiros, carteiras, chegam com carinho. Com convivência cotidiana, contribuem com comunidades, conectam cidadãos, casas, comércios. Contemplando contextos, cenários contrastantes, comprovam confiança conquistada. Conhecem cada centímetro, cada canto, cidade, campo, com chuva, calor. Circulam caminhos considerados complexos, canoa, carro, caminhão, chão, céu. Com conectividades contemporâneas, consolidam comunicação, cooperam cordialmente com conexões. Com camaradagem costumeira, colaboram com clientes, comerciantes, certamente com conquistas, cidadãs. Cada caminho coração complacente, cada caminhada conduzida por credibilidade, competência. Cada circunstância com convicção, confirma compromisso contigo constantemente. Carteiro, carteira, correios. Conte conosco. Correios 361 anos. Presente pra você. Olá, tudo bom? Bom dia. Quem te posso ajudar? Assim, vou verificar. Essa é a décima, senhora. A primeira tentativa de entrega vai ser hoje mesmo. Como é bom ser recebido assim, com olhar acolhedor, sorriso sincero e sempre disposto a oferecer a melhor solução. Nossos atendentes estão presentes todos os dias, nos momentos que a sociedade mais precisa. São eles o nosso primeiro contato na agência, recebendo cada cliente com atenção e cuidado, o mesmo tratamento que cada cliente recebe no pós-atendimento, em nossa CAC. Por mês, são quase 20 milhões de atendimentos, além dos mais de 100 mil clientes de contrato atendidos em todo o Brasil. Os atendentes dos Correios, seja nas agências ou nas centrais de atendimento, formam uma rede de profissionais dedicados a oferecer solução ao cliente. Aqui, senhora. Está pronto. Posso ajudá-lo mais em alguma coisa? Obrigada por adquirir os nossos produtos. Estamos aqui para o melhor de vocês. Obrigado, o Correio agradece. Pode ser. Vocês são essenciais para os resultados e as conquistas dos Correios. Bom dia! Fala, meu querido. Fala, minha querida. Professor Jair Fessão Rodrigues, seu professor de informática. Vamos aqui corrigir 20 questões da Banca CESP-CEBRASP, que vai cair para você no seu concurso dos Correios. E aí, está preparado? Está preparada? Então, vamos lá. Vamos para a tela para a gente aprender várias coisas por aqui. Então, olha só. Noções de informática. Já vou te dar uma dica. Noções já foi há muito tempo. Hoje em dia, eles estão aprofundando mesmo, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, que ainda dá tempo. Prof.jrodrigues. Sempre eu posto dicas e questões lá no meu Instagram. E qualquer dúvida que você tiver, também pode me chamar por lá. Vamos lá. Vamos juntos. Começando aqui. Nossa primeira questão. Então, questãozinha de número 1. O que você marca? Coloca aí para mim. Certo, errado ou... Hum... Cara de cachorro sem dono, né? Então, diz aí para mim. Olha só. A respeito dos conceitos básicos de computadores, julgue o item a seguir. Primeiro, olha só. CPU é o maior componente de um computador, sendo responsável por acomodar e fixar todas as partes internas do hardware. Professor, ainda não sei alguns conceitos. Relaxa que a gente vai entender. Deixa eu só traduzir o que é hardware para você. Hardware é a nossa parte... Parte física. É tudo que você consegue tocar. Por exemplo, um mouse, um teclado, um monitor. Tudo que você consegue pegar na sua mão, nós vamos chamar de hardware. E o software são os programas. Você não consegue pegar. Então, para ficar mais fácil. Hardware é tudo que você dá um soco. Que você bate, que você pega no dia que você estiver estressado ou estressada. Agora, o software, você não consegue pegar. Você não consegue tocar. Então, o software, você xinga. Essa bosta desse programa chamado Word não funciona. Fica travando. Então, já dá para diferenciar. E aí? Muita gente veio aqui. E aí, professor, marquei certo com muita certeza. Eu falo, ainda bem que você está aqui na aula, né? Porque o nosso gabarito é o quê? Nosso gabarito é errado. Professor, qual o erro da questão que eu não percebi? Galera do céu. Olha só. Cuidado. Não é CPU o nome disso daqui, não. O nome disso aqui é o quê? Gabinete. Vocês erram isso aqui pra caramba. E olha só o esquema que lindo que eu fiz para você. Já está bem tranquilo, né? Olha só. Coloquei aqui no cantinho o que nós temos sobre a questão. O que está escrito ali? Oi, meu nome é Gabinete e não CPU. Professor, por que eu fico falando isso errado toda vez? Pelo seguinte fato, quando estraga o seu computador, você coloca o seu gabinete, que é justamente essa parte de metal, acrílico, plástico, que serve para acomodar e proteger os componentes internos. Você coloca debaixo do braço. E você fala assim, ó. Vou bem ali no técnico levar o meu CPU. Galera, o CPU está dentro do gabinete. E o que significa CPU? Unidade Central de Processamento. É o seu processador. Ele é bem pequenininho. Então, o nome dessa parte aqui, ó. É o quê? Gabinete. Então, vou até dar um zoom para você, ó. Oi, meu nome é Gabinete e não CPU. Esse esqueminha aqui não vai dar para eu te explicar hoje, mas no nosso curso você já sabe que nós vamos ter tudo isso daqui. E olha só. Aqui nesse cantinho esquerdo que eu estou marcando para você, nós temos o nosso CPU. Olha só o tamanzinho do CPU. Significa Unidade Central de Processamento, o processador. Nesse esquema fica ainda mais fácil, ainda melhor de você identificar. Por quê? Porque aqui, ó, o gabinete é essa parte aqui, ó, que serve para proteger exatamente os componentes internos, ó. Dentro do seu gabinete, nós temos... Olha só o tamanzinho do CPU. Olha só. CPU é bem pequenininho. E ele ainda falou aqui na questão, ó. O CPU é o maior componente, o que deixa a questão o quê? Errado. O maior componente é o nosso gabinete. E o gabinete serve para, de fato, acomodar, fixar e proteger as partes internas. CPU não. CPU serve para quê? Processar as informações, que é o seu processador. Então, aqui, você vai perceber que nós temos a placa-mãe. A placa-mãe está por aqui. É a placa onde você vai conectar todos os seus dispositivos. Nós temos aqui, ó, o HD, né? Chamado também de disco rígido, que serve para você salvar as suas informações lá dentro. Nós temos o cooler. Professor, o que é o cooler? Aquele ventiladorzinho, a ventoinha que o pessoal fala. E isso, exatamente, serve para resfriar, né? O seu computador, o seu processador. Nós temos aqui as memórias RAM. Nós vamos chamar de pent ou placa de memória RAM. Placa de vídeo, que serve para processar a parte de vídeo. Enfim. Então, agora você não erra mais isso, hein? Cuidado. Primeira questão, um monte de gente já errou, porque falam que CPU é o mesmo que gabinete. Não são coisas diferentes, tá? Então, vamos lá. Questãozinha de número 2. Vixe, professor, já comecei errando assim, né? Já fiquei com receio. Calma, aqui é o lugar de você aprender a errar e tirar todas as suas dúvidas. Tamo junto? Então, depois, já se liga no detalhe. Já deixei meu Instagram aqui, arroba prof.jrodrigues. Me manda lá, fala que você está aqui na aula dos Correios, para eu te mandar o quê? O meu Google Drive com vários esqueminhas bem bacanas e algumas questões comentadas. Fechado? Então, estou te esperando lá. Vamos juntos, ó. Em relação... Questão 2. Em relação a componentes de hardware e de software de microcomputadores, julgo o item que se segue. Ele coloca assim, Enquanto o sistema operacional em um microcomputador efetivamente fornece interface para a interação do usuário, sua função é limitada a esse processo e não participa do auxílio ao gerenciamento, olha só, ao gerenciamento de recursos de hardware, como CPU, memória, monitor de vídeo, teclado e dispositivo de armazenamento, que são gerenciados de forma independente apenas pelo próprio hardware. Professor, eu não entendi muita questão não. Bora lá, vamos desenhar. Quando a gente fala de um computador, você vai lembrar deste triângulozinho aqui, tá? Então, nós temos este triângulo aqui. O que nós temos aqui na base do nosso triângulo? Nós temos o sistema... Sistema operacional. Operacional. Professor, pode ser o Windows? Pode. Pode ser o Linux? Pode. Pode ser o macOS? Pode também. Nós falamos de sistema operacional, pode ser qualquer um dele, tá? Todos eles vão ter essa mesma função aqui. Qual é a função do sistema operacional? A função do sistema operacional é fazer o gerenciamento. Ele tem a palavra ali, gerenciamento, na questão. Não tem? Beleza. Só que a função do nosso sistema operacional é fazer o gerenciamento do hardware. O que é o hardware mesmo? Coloca aí. Hardware. Parte física, né? Vamos relembrar isso aqui. Parte física. Tudo que você toca. Beleza. E também, ele tem como função fazer o gerenciamento do software. Software, que são os programas. Então, professor, ele vai fazer o gerenciamento tanto do hardware quanto do software? Sim. Ele faz o gerenciamento de tudo, tá? Programas. Então, o sistema operacional, ele serve para fazer o gerenciamento de tudo. Para quê? Para você, que é o usuário que está aqui em cima, o usuário utilizar o computador. Como é que é o funcionamento do nosso computador? Olha só. Você, o usuário, pegou um mouse, que ele é um hardware, e pediu para o sistema operacional abrir o Word. Aí, o sistema operacional sai correndo e fala, Word, chega aí, corre. O usuário quer te usar. Aí, o Word vem correndo. Ah, beleza. Para o usuário me usar, eu até vou. Só que você, sistema operacional, vai ter que ir lá no processador, vai ter que ir lá na memória, pegar alguns recursos para que eu possa ser processado. Tu vai lá, ele fala, vou sim. Pera aí. Aí, o sistema operacional sai correndo lá no CPU, na memória, na placa de vídeo, no teclado, pega as informações, processa tudo isso e, ó, devolve para você, o usuário. Sabe quando você abre um programa e aquele programa fica lá, aquela bolinha girando? Aí, tu falou, inferno de programa. Você está xingando quem? O programa, o software. Ah, não. Ele só fica travando. Então, olha só. Percebe que você fica lá mexendo o mouse. Quando você mexe o mouse, ele tem que fazer todo esse processo de novo. Então, não vai destravar quando você fica mexendo o mouse. Professor, o que eu tenho que fazer? Você tem que estudar, exatamente como você está fazendo agora, para você comprar um computador melhor. Não é mesmo? Ah, professor, mas eu não faço só isso, não. Eu abro o gerenciador de tarefas e finalizo o programa que está travando o meu computador. Pode ser assim também? Pode. Você abre o que? O gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, ele faz parte do sistema operacional, porque o sistema operacional vai gerenciar o hardware e o software do seu computador. Pronto. Então, agora você entendeu. Agora fica mais fácil para que nós possamos fazer o quê? Ler essa questão, tá? Então, olha só o que nós temos. Enquanto o sistema operacional em um microcomputador efetivamente fornece a interface para a interação. Professor, o que é essa interface? É a parte gráfica, né? É o que você, no caso, consegue visualizar aí. É a parte gráfica aí para a gente. Beleza. Aí nós temos o quê? Ele continua falando ali, ó. O detalhe é esse. Ele continua falando para a interação do usuário. Até aqui, tá certo? Sim. Sua função é limitada. Opa, ela não é limitada. Isso tá errado. Há um processo e não participa, ó, falou que não participa do auxílio ao gerenciamento. Mentira. A função do sistema operacional é justamente gerenciar. Olha só. E ele falou que não participa do auxílio ao gerenciamento dos recursos de hardware. Mentira. A gente acabou de aprender que ele gerencia sim. Como o CPU gerencia sim, ele gerencia tudo. Tanto é que quando eu abro o gerenciador de tarefas, ó, abri aqui para você na sua tela, o gerenciador de tarefas, que é aquela telinha que você abre para você finalizar os programas, né? Olha só. Aqui no desempenho, ele tem aqui, ó, desempenho do CPU, da memória, do disco, da placa de rede, da placa de vídeo. Então, olha só o tanto que ele é mentiroso. Examinador safado, sem vergonha, tá? Então, se liga só o que nós temos, tá? Então, isso aqui é um erro na questão. Já te mostrei aqui alguns recursos. Você vai marcar aqui para a gente, ó, o gabarito errado, 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 tá? Beleza? Deu para entender? Então, bem tranquilinho. Mais uma questão errada. Gabarito errado. Dá para gabaritar no dia da sua prova, não dá? Então, vamos juntos. Vamos evoluir para mais questões. Questãozinha de número 3, que ele fala assim. No Windows Explorer... Professor, eu não sei o que é o Windows Explorer. O Windows Explorer, ele é o gerenciador de arquivos e pastas. É quando você abre ali, por exemplo, o seu computador. Quando você abre o meu computador, que é essa telinha aqui para você, ó, você está abrindo o Windows Explorer. Aqui eu consigo explorar os arquivos e pastas. Beleza? Tranquilinho, né? Então, show. Aprendido isso, vamos ver o que a questão fala. No Windows Explorer, os arquivos apagados são enviados para a lixeira. De certa forma, padrão é? Sim. De onde são removidos permanentemente? Opa, pera lá. Aqui tem alguns detalhes, tá? Quando a gente fala sobre a lixeira, nós temos que aprender alguns recursos aqui. Quando a gente fala para a lixeira, vai ser um local onde os arquivos ficam de forma temporária, tá? Então, excluiu para a lixeira? É um arquivo? É um arquivo? É uma pasta? É um atalho? Vai ficar lá de forma temporária. Ou seja, vai ficar lá por 30 dias, tá? 30 dias vai ficar lá. Você consegue restaurar? Sim. Professor, mas só que tem uma forma que eu consigo excluir um arquivo ou uma pasta de forma permanente? Tem sim. E aqui você tem que se ligar. Por quê? Quando a gente fala de remoção permanente, nós temos uma tecla de atalho que é muito cobrada em prova. Você vai selecionar o arquivo ou a pasta e você vai pressionar a tecla de atalho Shift mais Delete. Só no meu teclado aqui não tem a tecla Shift não. Será que roubaram essa tecla Shift de você? Não estou acreditando. A tecla Shift pode ser uma setinha voltada para cima. Tanto é que quando você exclui um arquivo de forma permanente, ele não vai para a lixeira. E ele até te pergunta assim, ó, cuidado. Você está excluindo de forma permanente ou definitiva. Você tem certeza que você quer excluir esse arquivo? Aí se você clicar aqui sim, beleza. Ele vai ser excluído de forma permanente ou definitiva. Não tem como mais recuperar da lixeira. Afinal, ele nem para a lixeira vai. Agora, quando a gente exclui para a lixeira, tem como sim ser recuperado, né? Até porque ele fica lá por 30 dias. Qual é a tecla para a gente excluir um arquivo para a lixeira? Tecla Delete ou ele pode estar na sua prova, somente Del. Então o erro da questão é falar assim, ó. No Windows Explorer ou no explorador de arquivos ou no meu computador, os arquivos apagados são enviados para a lixeira. Sim, de onde são removidos permanentemente. Não, na verdade é só quando você esvazia a lixeira que acontece esse processo, tá? Lembrando que, vou te fazer uma pergunta, responde aí. A lixeira do Windows tem tamanho? Hum, tem tamanho? Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da lixeira? Hum, posso? Olha só, percebe o seguinte, quando você ficar com dúvida, lembra dessa frase. É a frase que eu criei, tem até uma camisa com essa frase. O computador é meu e eu faço o que eu quiser. Então, ó, eu posso aumentar o tamanho da lixeira? Posso, o computador é meu, faço o que eu quiser. Eu posso diminuir o tamanho da lixeira? Posso, o computador é meu e eu faço o que eu quiser. Eu posso desabilitar a lixeira? Posso também, porque o computador é meu e eu faço o que eu quiser. Então, tudo isso são configurações que você pode fazer com a lixeira, que é uma pasta ou um local chamado de temporário, onde armazena arquivos, pastas e atalhos. Cuidado! Programas, você tem que desinstalar. Programa, você não leva para a lixeira. Então, cuidado! Imagina, você está com seu celular, seu celular cai no chão e sem querer instala o Tinder. O que você fala? Ai, meu Deus, o Tinder, deixa eu desinstalar esse programa. Então, você desinstala rapidinho, tá? Beleza? Então, vamos juntos aí. Gabarito da 3 está errado. Vamos para a questão de número 4. E aí, como é que está seu nível aí? Tá bom? Tá bacana? Vamos na 4. Jogue o item subsequente a respeito de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Ele coloca assim, o nome de uma nova pasta criada em um disco rígido. Lembrando que disco rígido é onde você armazena os seus dados, tá? Ele também poderia colocar aqui, HD. E ele também poderia colocar a tecnologia mais nova, chamada de SSD. Deve obedecer algumas regras. Você acha que tem regras para você utilizar o computador? Tem, o computador é seu. Você faz o que você quiser. Só que também não dá para esculhambar tudo, não. Tem algumas regras, sim. Há exemplos que limitam o tamanho do nome a 64 caracteres. Professor, tem um limite de tamanho? Tem, tem sim. Só que não é 64 caracteres. É 260. Vixe, professor! Então, é mais um gabarito errado? Mais um gabarito errado. Olha só como é que isso aqui pega um monte de pessoas, tá? Então, o gabarito da nossa questão, erradíssimo. Beleza? Precisa, cuidado com esses detalhes. Por quê? Quando a gente fala sobre limitações, existe sim. Tanto é que você vai tirar suas primeiras férias. Você vai para onde? Me conta aí. Eu quero saber para onde você vai. Ah, professor, eu vou para Maldivas, Cancun, Lençóis Maranhenses. Vou para vários locais, né? Beleza. Você vai fazer várias e várias fotos daquele negócio todo. Porque tem que divulgar na rede social, não tem? Porque a rede social é tóxica. Professor, o que é isso? É sim. Lá todo mundo só divulga coisa boa. Que coisa é essa? Então, olha só. Chegou a casa, você fez o quê? Você criou uma pasta. Você criou uma pasta, não criou? Beleza. Qual é o nome que você vai dar para a pasta? Duvido se você já não tentou fazer isso aqui, ó. Tentou criar a pasta chamada Fotos. E aí você vai colocar uma data, 31. E aí você tenta colocar uma barra. Ele, opa, peraí, não pode não. E ele fala um monte de coisa que você não pode. E aí eu te digo. Você pode usar baseado, professor? A vida é minha. Eu acabo do jeito que eu quiser. Pera lá, não fala isso não. Baseado, galera, não pode. Professor, tu é doido? Não, olha só. Para te ajudar, basta você lembrar do baseado. Aqui eu coloquei para você quais são os caracteres proibidos na criação dos nomes de pastas e arquivos. Então, na hora que você está dando um nome para uma pasta, para um arquivo, você não pode usar o quê? Baseado. O que é isso, professor? Baseado. Baseado são as barras, asterisco, setas, que é o sinal de maior e menor, interrogação, aspas, duplas, a simples pode e dois pontos. Então, esses aqui são os caracteres proibidos na hora de você dar um nome a um arquivo ou uma pasta. Então, por isso que na hora que você vai criar aquela pastinha chamada de potos, olha só, potos, você coloca assim, dia 31, tracinho, aí 12. Eu poderia colocar o jogo da velha aqui, poderia, por mais estranho que possa ser, eu posso sim. Por quê? Jogo da velha, está no baseado? Não. Então, você pode utilizar. Lembrando que esses aqui são os caracteres proibidos para nome de arquivo e pastas, tá? Lembrando que nós temos uma limitação de 260 caracteres, tá? Caracteres. Professor, eu posso lembrar esse bonequinho aqui? Pode. O que fica mais fácil para você? Você lembra do baseado ou lembra do nosso cachorrinho? Nosso cachorrinho está aqui. O que fica mais fácil, às vezes você é visual. Lembra disso. Eu gosto de lembrar que eu não posso usar baseado, porque baseado é proibido. Beleza? Deu para entender? Então, vamos juntos. Vamos mais um pouquinho, vamos aprender mais sobre informática. Questãozinha de número 5. Galera, dá para gabaritar ou não dá? Dá sim. Então, vamos. Com relação às ferramentas utilizadas no Microsoft Windows, né? Ele pode colocar assim, ou no ambiente Windows. Jogue o item que se segue. Ele coloca. No Windows Explorer. Professor, o Windows Explorer é o gerenciador de arquivos e pastas. Isso, isso mesmo. Por meio da opção propriedades. Beleza. Então, ele quer saber alguns detalhes aqui. Das unidades C ou D. Professor, explica melhor. Claro. Vamos trazer aqui para você. Ele está te falando sobre essa parte aqui. Quando você conecta um pendrive, quando você conecta um HD, um SSD, aqui no meu computador, ficam as unidades de armazenamento. Disco C, disco D, disco E, disco F, disco G. Cada computador vai ter uma quantidade de disco ali relacionadas ao tamanho do seu HD. E você pode particionar. Eu tenho ali, por exemplo, nesse meu computador aqui, eu tenho um HD e eu tenho um SSD. O meu SSD, ele está dividido em duas partes. Nós chamamos de partições. Então, eu tenho a unidade C e a unidade D. E aí, eu tenho o meu HD, que ele está dividido em três partes. E aí, eu tenho três partições. E eu posso colocar a letra que eu quiser. Se eu quiser colocar a letra Z, eu posso? Posso sim. Então, percebe que essas unidades são discos de armazenamento. São onde você pode salvar suas informações. Quando você conecta um pendrive, uma HD externa, cria-se uma nova unidade. Então, se eu clicar com o botão direito aqui em cima e clicar e vir em propriedades. Ó, propriedades. Vai abrir essa telinha. Vamos ver o que ele falou na questão. São disponibilizadas ferramentas que permitem realizar a limpeza de disco. Está certo isso? Sim, está certo. Como a verificação de erros, também está certo. Você pode verificar erros. E a desfragmentação de unidades, também está certo. Professor, o que é desfragmentar? É o mesmo que organizar. Organizar as unidades para o seu computador ficar um pouco mais rápido. Então, o nosso gabarito aqui está o quê? Certíssimo. Está perfeito. Está bonito. Está bacana. Beleza? Então, gabarito certo. Que show, professor. Então, agora eu aprendi. Então, eu entendo o seguinte. No seu computador, você tem que possuir várias e várias ferramentas. Então, aqui, já vou colocar na sua tela os prints. Coloquei aqui para você. Exatamente. Cliquei com o botão direito do mouse. Fui em propriedades. E aqui você vai perceber. Na guia ou na aba geral, eu tenho aqui a limpeza de disco. Que eu vou remover os arquivos desnecessários ou inúteis. Posso fazer a verificação de erros e também posso otimizar, que é o mesmo que desfragmentar. Belezinha? Está bonito? Está bacana? Estamos evoluindo bem? Se você continuar aqui até mais um pouquinho da aula, eu vou te dar uma dica bem bacana. Já vou até te fazer uma pergunta. Você tem o YouTube Premium? Tenho não, professor. Estou quebrado, né? Sou concurseiro ainda. Pois é, eu vou te ensinar a assistir vídeos aqui no YouTube com o quê? Com o YouTube Premium, entre aspas, sem anúncios. Vou te ensinar a bloquear todos os anúncios e você não vai mais assistir esses anúncios chatinhos por aí. Professor, de forma lista? Sim, de forma lista e sem pagar nada. Então, o segredo nosso, se liga nessa e já já vou te dar várias dicas a mais, tá? Então, deu para entender o que nós temos aqui sobre as propriedades? Está tudo certinho aqui para a gente. Gabarito certo, né? Vamos lá para a nossa questãozinha de número 6. Olha só. Questão de número 6 vem falando do nosso querido PowerPoint. Professor, o que o PowerPoint faz? Eu que te pergunto. Me conta aí o que o PowerPoint faz. Professor, ele faz slide. Cuidado. O nome do arquivo do PowerPoint, o que o PowerPoint faz? É a... Apresentação, tá? Então, o PowerPoint faz a apresentação. E dentro da apresentação, eu posso criar os slides, tá? Perfeito. Então, no PowerPoint, há ou existe opção que permite inserir uma tabela editável do Excel no slide. Professor, ele escreveu slide muito feio porque eu só estou acostumado de escrever slide assim. Beleza. CESP, SEBRASP, ele é acostumado de escrever de forma portuguesada. Então, isso não é um erro, tá? Pode escrever das duas formas. Mas, inclusive, backup, ele escreve assim, tá? Então, cuidado com esses detalhes. Então, ó, no slide da apresentação, eu posso, galera, colocar uma tabela onde eu consigo editar essa tabela. Mas só que não é uma tabela qualquer. Uma tabela do próprio Excel? Posso sim. Entenda o seguinte. Quando a gente fala do pacote Office, o que é um pacote Office? Pacote é um conjunto. Office são escritório. Então, pacote Office é um conjunto de programas de escritório. Nós temos o Word, nós temos o PowerPoint e nós temos o Excel. Temos alguns outros lá também, mas vamos ser até esses. O Word, Excel e PowerPoint foi criado pela Microsoft. Você acha que a Microsoft ia dar um mole desse? Você acha que ela não ia permitir fazer integração entre os programas? Claro que permite. Então, eu consigo, dentro do PowerPoint, eu consigo inserir uma tabela do Excel e fazer as fórmulas dali, fazer a edição tranquilamente. Isso também é possível no Word? Sim. Lá no Word, eu também consigo inserir uma tabela do Excel e fazer as fórmulas, fazer a edição tranquilamente. Beleza? E percebe que ele falou que está fazer o quê? Inserir, né? Então, isso aqui é possível. E fica em qual guia lá do PowerPoint? Na guia inserir. Então, isso aqui está mais do que certo. Nós vamos observar aqui. Sempre eu te mostro para fazer a prova, né? Então, aqui no PowerPoint, nós temos a guia inserir na parte superior. Está vendo aqui eu marcando? Beleza. Eu posso vir aqui em tabela e ele vai me dar algumas opções de tabela. Basta eu clicar bem aqui, ó. Planilha do Excel. E ele vai colocar uma planilha aqui e vai abrir as configurações como se fosse o Excel presente ali para a gente, tá? Beleza, beleza? Então, show de bola. Vamos juntos aí. Vamos trabalhando cada detalhe para que nós possamos, né? Trabalhar e aprender ainda mais sobre os nossos recursos da informática. Dúvida até aqui, galera? Também. Então, olha só. O que eu vou falar para você? No dia da sua prova, o que eu te indico? Leve uma caneta vermelha. Professor, mas lá no edital, normalmente, fala que é para responder com a caneta preta. Beleza? Ele fala caneta preta para marcar o edital. O edital não. O gabarito, perdão. O gabarito está lá. Está lá, expresso. Gabarito. Agora, a sua prova é sua. Você faz o que você quiser. Comece a marcar de vermelho os erros, porque isso fica mais fácil de você visualizar. Você ganha no campo visual. Ai, professor, mas eu estou com medo de o pessoal ficar... Gente, vamos lá. Não é nada ilegal. Mas já vou te ensinar o seguinte. Compra ali umas três, quatro canetas. Quatro canetas pretas e uma vermelha. Do mesmo fabricante. Você pega as três pretas para garantir, para não falhar, até porque você está estudando bastante. Não pode falhar a caneta lá. Pega três pretas, separa. Pega aquela preta e aquela vermelha. Você troca só o tubinho. Para você, justamente, fazer o quê? Fazer a marcação de vermelho. Isso vai te ajudar um tanto. Um tanto que você não tem ideia. E você não está pagando nada mais por isso. Professor, e se eu sem querer marcar o gabarito de vermelho assim? Gente, aula de artes, né? O preto vai sobrescrever o vermelho. Então, se liga nesse detalhe, que isso daí, quem é meu aluno, já faz isso há muito tempo e ajuda demais. Vamos lá. Vamos para a nossa questãozinha de número 7, valendo 50 centavos. Se você acertar, você me dá 50 centavos. Se você errar, você me dá 1 real, porque eu vou ter que te explicar sobre o conteúdo, né? Então, brincadeiras à parte, bora lá. Julgue o próximo item relativo ao Microsoft Word. Professor, qual a versão? Ele nem colocou a versão, porque para a gente aqui a versão não vai importar muito, não. Ele coloca assim, no Word é possível salvar um arquivo. É possível salvar um arquivo até aqui? Perfeito. Só que ele falou aqui, com outro nome. Olha só, aqui está o detalhe. Então, aqui está o detalhe. Com outro nome. Para manter uma cópia do arquivo original. Para tanto, basta usar a opção salvar ou o atalho Ctrl B. Aqui tem dois erros. Por quê? Vamos lá, deixa eu marcar aqui para você e eu já vou te adiantar aqui algum detalhe. Galera, quando a gente fala que eu quero salvar com outro nome, aqui, neste caso, nós temos que utilizar a opção salvar como. Então, salvar como. Deixa eu até melhorar isso aqui. Salvar como. Como assim, professor? Deixa eu te explicar um detalhe. Quando nós temos um arquivo, temos um arquivo. O arquivo, na primeira vez que a gente vai salvar, se eu clicar na opção salvar ou salvar como, vai dar tanto faz. Ele vai te perguntar como você quer salvar. Você vai dar um nome, você vai colocar a extensão, porque a extensão serve para definir o tipo de arquivo e qual programa vai abrir. Beleza, eu quero salvar o arquivo em PDF, sei lá. E aí você vai colocar essa extensão. Mas olha só, salvei a primeira vez, vamos pensar que a gente salvou do Word, né? Estamos fazendo documento. Salvamos a primeira vez, já temos onde a gente salvou e já temos o nome e a extensão. Beleza. E eu continuo editando o arquivo. Como eu continuo editando o arquivo, tem várias alterações. Se eu clicar em salvar, ele só vai salvar as alterações por cima daquele arquivo, com aquele mesmo nome, naquele mesmo local. Perfeito. Só que se eu quiser colocar um outro nome, aí eu tenho que clicar em salvar como. Salvar como. Aí ele vai te perguntar como você quer salvar. Qual o nome? Qual a extensão? E qual o local? Então, como ele falou aqui para a gente com outro nome, não é a opção salvar. É salvar como. Professor, e a tecla de atalho? Já vou colocar para você. A tecla de atalho para salvar como é F12. Fica lá na parte superior do seu teclado. F12. Beleza? Agora, olha só. A opção salvar, de fato, tem como tecla de atalho, Ctrl, 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 B. Professor, mas por que é Ctrl, B? Entenda o seguinte. Eu estava vindo ali, e aí eu vi um acidente bem feio. Nossa, bem feio mesmo. Bem chato. E aí, do nada, estava vindo uma viatura voada, muito rápida a viatura, para fazer o salvamento. Quem é que salva? O bombeiro. O bombeiro salva. Nossa, professor, essa foi ruim. Foi ruim, mas tu vai lembrar no dia da sua prova. Lembra que Ctrl, B é para salvar. Por quê? Porque o bombeiro salva. O bombeiro começa com a letra B. Bombeiro salva. Nossa, professor, é sério. Leva espaço à prova. E cuidado, que muita gente é isso aqui, tá? Então, gabarito aqui para a gente, errado por esses dois motivos. Porque não é salvar. É salvar como? E seria a tecla de atalho F12. E aqui, eu já coloquei para você, que é meu aluno, né? E minha aluna, já coloquei para você as principais teclas de atalho do nosso querido Microsoft Word. Professor, isso aqui é difícil? Não. Preste atenção. Normalmente, normalmente, a própria tecla de atalho começa, é a nossa letra, né? Do início do recurso. Eu quero abrir algum documento. Ctrl, A. A de abrir. Eu quero colocar em negrito. Ctrl, N. N de que? Negrito. Quero colocar em itálico. Ctrl, I. Quero sublinhar. Ctrl, S. Por isso que Ctrl, S não é salvar. E olha só, vou colocar três asteriscos aqui, ó. Lembra do bombeiro. Ctrl, B é de salvar. Justificar. Ctrl, J. Eu quero selecionar tudo. Ctrl, T. Mas eu quero selecionar todo o texto. Lembra que é T de texto e T de tudo. Eu quero localizar isso aqui. Lembrando que é no Word, tá? Localizar. Eu quero refazer. Eu quero criar um novo arquivo. Eu posso? Posso. Então, vai ser Ctrl, N. Opa, pera lá. Ctrl, N não. Ctrl, N já é negrito. Então, qual a próxima letra? A próxima letra é o O. Então, vai ser Ctrl, L. Ctrl, O, né? Eu quero substituir. Pode ser Ctrl, S? Não. Porque Ctrl, S é para sublinhar. Qual a próxima letra? Ctrl, U. Perfeito. Centralizar. Ctrl, C. Pode ser? Não, porque Ctrl, C é para quê? Copiar. Qual a próxima letra? Ctrl, E. Professor, e esquerda? Ctrl, E pode ser? Não, porque é para centralizar. Ctrl, S pode ser? Não, porque é para sublinhar. Qual a próxima letra? Olha só. A próxima letra aqui é o quê? A letrinha Q. A letrinha Q. Então, por isso que é Ctrl, Q. Ah, professor. E a direita? Olha só. Para alinhar a direita. É porque o examinador aqui, o examinador não, o programador, o cara que desenvolveu o Word, ele tinha a língua presa. Aí ele estava, poxa, estou precisando de uma tecla de atalho para alinhar a direita. Aí o outro garoto de programa falou assim, maluco, direita? Ctrl, G. Ah, língua presa. Por isso que ficou Ctrl, G. Professor, essa foi ruim também, né? Foi ruim, mas tu vai lembrar. Beleza? Então, olha só. F7 serve para você procurar erros ortográficos e gramaticais. E F12 aqui, salvar como. Então, essas aqui são as principais teclas de atalho para você que caem na sua prova, tá? Vamos juntos. Vamos lá para a nossa questãozinha de número 8. Questãozinha de número 8 vem dizendo assim. Com relação às ferramentas utilizadas no ambiente Windows, julgo o item que se segue. Então, olha só. Ele coloca aqui. O OneDrive. O que é o OneDrive? O OneDrive é uma ferramenta que nós conseguimos fazer o armazenamento em nuvem. Serve para que nós possamos fazer backup. Pessoal, o que é um backup? Backup é uma cópia de segurança. Então, eu posso salvar os meus arquivos lá na nuvem, na internet, com a conta do OneDrive. Temos o Google Drive, que é da Google. A Microsoft olhou assim. Hum, todo mundo está usando esse tal de Google Drive? Vamos copiar essa ideia? Bora. E eles criaram o deles, o OneDrive. Então, a Microsoft utiliza o OneDrive e o Google utiliza o Google Drive. São... É a mesma finalidade, mas são de empresas diferentes, tá? Então, lá no Windows, nós temos o OneDrive. O OneDrive permite que o usuário armazene arquivos pessoais na nuvem da Microsoft. Lembrando que nuvem é o mesmo que internet da Microsoft. Por motivos de segurança, tais arquivos não podem ser compartilhados com outros usuários. Pera lá. De quem que é o arquivo? O arquivo é meu. Então, falar que não pode, isso está o quê? Errado, porque eu faço o que eu quiser. Então, cerca de 95% de chance da questão está o quê? Errada. Quando ele coloca assim, ó. Não podem, tá? Então, isso aqui, pra gente, é um erro. Não pode ser compartilhado? Posso sim. Afinal, o arquivo é meu. Eu faço o que eu quiser. Beleza? E, ó. Já vou te falar o seguinte. Cuidado com essas restrições, porque, né? O CESP, CBRASP, adora isso aí. Vamos lá pra nossa questão de número 9. Lembrando que, ó. Vou deixar meu Instagram aqui. Depois, tira um print aí. Me marca lá na rede social. Marca aí o nosso querido Eduardo também. Cortez, né? Gente boa. Então, olha só. Prof.jrodrigues. Me marca lá. Marca ele também. E não esquece de me pedir o Google Drive com os materiais complementares. Vou te mandar lá um Google Drive rechado de materiais com alguns esqueminhas também. E agora, inclusive, nós vamos falar sobre pragas virtuais ou softwares maliciosos ou malware, tá? Sua banca, ela gosta de chamar dessas três nomenclaturas. Veja o seguinte. Nós temos aqui o que a gente chama de Trojan, que é o da nossa questão. Trojan, nós vamos chamar de Cavalo de Troia. Ele pode chamar de Trojan ou Trojan Ross ou Cavalo de Troia. Vamos pensar no filme Troia. Professor, filme Troia, sim. Aquele filme onde o pessoal tava lá, né? Guerriano e tudo mais. Só que tinha um exército que ele não conseguia entrar até o castelo, aquele negócio todo, por causa da estrutura do outro exército. Eles falaram, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar um presente pra eles, que é o que a gente chama de Cavalo de Troia. Que é um cavalo bem bonito de madeira, mas dentro daquele cavalo tinha o exército daquele pessoal que mandou o presente. Então, parece ser inofensivo, mas dentro dele pode conter qualquer praga virtual. E aquela ideia de Troia veio exatamente pra cá. Por isso que a gente chama de Cavalo de Troia. Inclusive, no meu canal do YouTube, basta você procurar o meu nome, prof.jefersonrodrigues, que você vai ter lá um vídeo de 30 minutinhos. Eu consigo te explicar sobre as pragas virtuais, praticamente todas que caem em prova, com 30 minutinhos. Vale muito a pena você assistir. Toda quinta-feira, no meu canal do YouTube, eu também faço live. Ao meio-dia, basta você entrar lá que a gente consegue trocar uma ideia, consigo te auxiliar de forma ao vivo. Inclusive, tem lá uma aula também de Excel, 1h30, que você nunca mais vai ter dúvida em Excel. Beleza? Mas voltando pra questão, e aí você vai perceber. O Trojan, então aqui nós já vamos traduzir. Trojan é o mesmo que Cavalo de Troia. Troia, beleza? É projetado para espionar. Opa, é pra espionar? Não, já tá errado aqui. O dono do dispositivo, que não autorizou a sua instalação e não sabe que tal código espião, então, olha, deu mais uma resposta aqui, está instalado em seu equipamento, permitindo que o agente malicioso receba informações confidenciais coletadas. Isso aqui tá errado, galera? Porque quando a gente fala sobre o Trojan, ele não tem a finalidade de espionar. Na verdade, o Trojan, ele tem a finalidade de levar qualquer praga virtual dentro dele. parecendo ser legítimo, porém, existe essa parte que ele leva ali alguma coisa dentro dele. Quando ele fala de espião ou espionar, nós temos o que a gente chama de spyware. Então, pra questão ficar correta, seria spyware e não essa parte do Trojan. E dentro dos spywares, nós temos três espécies. Nós temos o Keylogger. Esses nomes aqui são um pouquinho estranhos, mas já vai fazer sentido. Keylogger captura as teclas do seu computador. Tudo que você digitar, sem você saber, vai ser capturado e enviado pra pessoa que instalou sem você saber. Nós temos o ScreenLogger. O ScreenLogger, ele captura o quê? A sua tela. Então, cada print, cada print que ele for dar, vai ser com base no mouse. Toda vez que você clicar com o mouse, ele tira um print da sua tela e envia lá pra pessoa que instalou. E nós temos o Adware. Adware são as propagandas. E aqui eu já vou te dar uma dica. Aquela dica, lembra do YouTube Premium? Propagandas. Propagandas ou anúncios, tá? Quando a gente fala ali das propagandas, dos anúncios, é um saco, não é? Professor, e como é que aquelas propagandas ficam aparecendo pra mim? É o seguinte, você acessa o site, normalmente você acessa os cookies. O que são os cookies? São arquivos de textos que são armazenados no seu computador. E toda vez que você acessa um site e pesquisa alguma coisa, ele armazena lá nos seus cookies o quê? O que você pesquisou. Por isso que do nada você pesquisa uma coisa, do nada aparece o que você pesquisou. Eu falo, tu fala, rapaz, será que é Deus mesmo que tá falando pra eu comprar esse negócio? Deixa eu ver aqui. Não, rapaz, Deus tá falando assim, vai estudar, depois que você passar no concurso. Aí sim, você compra o que você quiser. Mas o que de acha aquilo ali? Quando a gente fala sobre as propagandas, o nome daquilo ali são address. E os address pegam os seus cookies, que são os arquivos de texto, que não salva a sua senha. Não salva a sua senha, não salva o usuário. Os cookies apenas salva o que você pesquisa. São os seus dados de preferência e busca. E depois o pessoal vende os seus cookies. Rapaz, estão vendendo os seus cookies e tu nem tem conhecimento disso, né? Hum, tu toma cuidado. Ah, professor, então eu vou começar a recusar. Não, você tem que aceitar. Até porque o próprio site, quando você recusa, alguns nem te dão essa opção, ele nem vai abrir. Então, olha só. Como a gente falou das propagandas, anúncios, pra que não tenha isso pra você, você vai lá no Google e você vai pesquisar por esse nome aqui, ó. Você vai pesquisar pelo nome chamado Brave. Professor, eu falo Brave. Do jeito que você falar, tá certo. Você vai perceber que lá nós vamos ter um navegador, que ele é chamado de Brave, tá? Esse navegador, ele bloqueia todos os anúncios. Ele te garante a privacidade, ó. Então, aqui no Google, você vem aqui, ó. Digita Brave. E aqui você vai perceber, ó. Baixar o Brave. Depois que você clicar aqui em baixar o Brave, ele vai abrir essa telinha. Basta você baixar e instalar no teu computador. E aí, toda vez que você for acessar o YouTube, você vai acessar por este navegador. Beleza? Então, toda vez que você for acessar o YouTube, acessa pelo Brave. Pode acessar qualquer site, ele vai bloquear de qualquer site. Professor, tem como eu fazer isso no celular? Tem. Tem como fazer no tablet? Tem. Na geladeira, na televisão, tudo. Tudo você consegue instalar o Brave. Mas toda vez que você for acessar o YouTube, não acessa pelo aplicativo. Tem que acessar pelo Brave, porque ele que vai bloquear os anúncios. Depois me conta se deu certo. Vai ver que você não vai mais ter anúncios. Tamo junto? Então, ó. Segredo nosso. Não passa pra ninguém, não. E aí, na sua casa, você fala, ó. Contratei o YouTube Premium. Se você quiser, R$25,00 pra cada um. Então, se ligou, né? Então, dica dada. Vamos lá. Se você chegou até aqui, é porque você merecia essa dica. Então, gabarito errado ali, galera. Porque não é o cavalo de Troia ou Trojan. Na verdade, ali seria o quê? O Spyware. Vamos pra nossa questãozinha de número 10. Questãozinha de Excel. Professor, realmente eu tenho dificuldade em Excel. Excel, galera, já te falei. Lá no meu canal do YouTube. Procura aí no YouTube. Professor Jefferson Rodrigues. Se inscreva no meu canal. Lá você vai ter um vídeo de como acertar questões de Excel dentro das provas de concurso. Inclusive, eu expliquei muito bem essa fórmula soma-se, tá? Mas é bem tranquilo. Vamos juntos aqui. Na tabela a seguir, desenvolvida no Microsoft Excel Office 365, isso aqui, galera, você nem precisa se preocupar. Mas o que é? É a versão online. Como assim? Você nem precisa instalar o Excel no seu computador. Você pode acessar de forma o quê? Online, pelo navegador. Mas se você quiser, você pode? Pode sim. Então, você vai perceber que nós temos o Excel. Mas aquilo ali não vai fazer diferença na nossa questão. Ele falou assim, ó. Se a fórmula soma-se, soma-se. E ele colocou ali alguns requisitos ali, né? Alguns critérios que nós temos que entender muito bem isso daqui. Quando a gente fala ali do Excel, galera, toda a fórmula do Excel, obrigatoriamente, começa com o sinalzinho de igual. Então, ó. Começa com o sinal de igual. Beleza? E aí, o que eu quero que você entenda? Quando a gente fala aqui, ó. Soma. O que você entende como soma? Professor, soma eu vou somar. Exato. Só que aqui, ó. Tem um se, não tem? Tem esse se. Esse se aqui pra gente vai ser o que a gente vai chamar de condição. Condição. Beleza? Professor, e o que é a condição? A condição é o que vai estar entre aspas ali pra gente, ó. A condição são números maiores do que 2. Então, calma. Relaxa o coração pra você não errar. Então, ó. Aqui você vai perceber que eu vou somar se for maior do que 2. Mas eu vou somar de onde? Daqui, ó. Deste intervalo aqui. De B2 até B4. Professor, eu não entendo muito disso, não. Então, vamos aqui. Vamos devagar. Percebe que essa planilha aqui pra gente, ela é composta... Deixa eu colocar de outra cor pra ficar mais fácil. Ela é composta aqui na parte superior com algumas letras, não é? Essas letras ali pra gente, nós vamos chamar de colunas. Isso aqui pra gente são as colunas. As colunas sempre vão ser representadas por letras. Chegou na coluna Z, vai ser a próxima. Qual é a próxima letra depois da coluna Z? Alcoólicos anônimos. A. Então, aqui sempre a letra. Depois A, B, A, C e assim por diante. Então, ótimo. Já entendi o que é uma coluna. Agora, a linha está aqui, ó. Linhas. As linhas são representadas por número. Então, ó. Coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. E as linhas? Linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Beleza. Professor, tem uns retângulos aqui, não tem esses retângulos aqui? Alguns preenchidos, outros não. Perfeito. Então, olha só. Esses retângulos aqui pra gente, nós vamos chamar de célula. Então, célula é a junção de uma coluna com uma linha. Inclusive, eu vou te perguntar que célula foi essa daqui que eu marquei. Você vai perceber que essa célula que eu marquei está na coluna B, não é? Então, ó. Essa aqui pra gente vai ser a célula B. E qual a linha que ela está? 5. Então, essa daqui pra gente vai ser a célula B5. Ah, professor, eu estou começando a entender. E se eu te perguntar que célula é essa daqui, ó? Essa daqui é a célula C. Concorda comigo? Está no C, não é? C. Cuidado pra você não falar C6, porque você está visualizando o C ali dentro. 6 é o valor que está contido nesta célula. Então, qual é a linha que ela está? Linha 2, ó. Então, essa daqui vai ser C2. Beleza? Deu pra entender o que são células? Células é a junção de uma linha, ou uma coluna com uma linha. Não pode ser assim, ó. 5B. Não poderia. Por quê? Primeiro nós começamos com a coluna. Coluna. E depois nós temos o quê? A linha. Então, essa é a ordem, tá? Toda a fórmula do Excel começa com o sinal de quê? Igual, obrigatoriamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos aprofundar mais um pouquinho aqui pra você entender. Toda vez que a gente tiver nessa parte aqui, ó, do intervalo dois pontos, pra gente vai significar até. Beleza? E quando a gente tiver ponto e vírgula, vai significar o quê? E. Professor, tem diferença? Tem. Olha só. Vou dar mil reais daqui até aqui. Ou seja, todo mundo que tiver aqui no meio desse intervalo vai ganhar mil reais. Agora, eu vou dar mil reais pra esta pessoa e pra esta pessoa. São pessoas específicas. Então, dois pontos significa até. Então, é um intervalo todo. Ponto e vírgula são pessoas ou células específicas. Professor, como é que eu vou decorar isso? Cada um com seus problemas. Sacanagem. Ponto e. Ponto e. Ponto e vírgula. Então, o nome do ponto já vai te ajudar. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, tá? Beleza? E olha só. Quando a gente fala dos dois pontos, você vai entender exatamente agora, ó. Presta atenção aí. Dois pontos. Toda vez que tiver dois pontos, que é o até, você vai fazer essa marcação pra mim aqui, ó. Na primeira célula que ele falar, no nosso caso aqui, B2, você vai fazer esta cantoneira. Esse símbolo é exatamente como tá aqui. E na B4, que é a segunda célula, você vai fazer exatamente este outro símbolo aqui, tá? Professor, eu não entendi muito não. Pois é, por isso que eu tô aqui. Por isso que nós vamos pra prática. Olha lá. Olha pra mim aqui na tabela. Me diga quem é B2. B2, pra você perceber, é aqui, ó. B2 tá aqui, ó. B2 não é esse aqui? Ótimo. Então, ó. Fez esse sinal, não foi? B4. Quem é B4? B4 é o 9, não é? Faz esse sinalzinho. Igualzinho que eu te falei. Tá. Depois disso, professor, o que eu faço? Eu vou ligar os pontos em linha reta. Só não pode fazer o quê? Curva. Professor, se eu tiver tremendo na prova, não tem nada não. Treme, mas não faz curva não. Beleza? Então, olha só. O que nós acabamos de fazer? Fechamos aqui o quadrante. Fechamos aqui o que ele queria fazer o quê? A função. Então, a função soma-se, nós já conseguimos resolver. Como, professor? Seguinte. Veja bem. Eu vou fazer o quê? A soma se atender a condição. Qual é a condição? For maior do que 2. Vamos lá. Do que a gente marcou? 2 é maior do que 2? Não. Então, não pode somar. 1 é maior do que 2? Não. Não pode somar. 9 é maior do que 2? Sim. Então, o nosso resultado aqui vai dar o quê? 9, conforme ele falou. Então, o nosso gabarito aqui está o quê? Certíssimo. Demoramos um pouquinho nessa questão, mas eu espero que você tenha entendido. Talvez tenha ficado uma pequena dúvida. Professor, qual dúvida? Aqui, ó. Ele falou bem assim, ó. Na tabela a seguir, desenvolvida no Excel 365, se a fórmula, e ele colocou a fórmula que a gente já entendeu, for inserida na B5. B5, percebe que é o que a gente marcou de roxo ali, tá? Então, olha só. Se eu inserir a fórmula em qualquer célula vazia, o resultado vai aparecer exatamente onde ele falou, na célula vazia. Então, o 9 vai aparecer exatamente aqui, ó, na célula B5, tá? Então, o gabarito está o quê? Certinho. Professor, se tivesse 12, aí eu teria que somar 9 mais 12, que aí, pra gente, daria outro resultado, beleza? Então, a função soma-se é exatamente o quê? Eu vou somar se atender o critério, beleza? Deu pra entender? Claro que nós temos várias outras funções. Função soma, função média, mediana, né? Que é só média. Nós temos máximo. Temos várias. Inclusive, é o que eu estou te falando. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva lá no meu canal e procura essa aula de Excel. Eu te prometo que você vai gabaritar questões de Excel. Então, gabarito aqui pra gente. Certo, certo, certo. Se embora nela, vamos juntos. Questão de número 11. Fala assim, questãozinha de número 11. Julgue o próximo item relativo ao Windows 10. Professor, a versão do Windows aí vai fazer muita diferença? Nada. Isso aqui a gente até tenta dar uma até descartada nisso aqui, pra você não ficar muito doido. Porque, normalmente, é bem próximo, tá? Como a opção de entrada aos dispositivos do usuário, o Windows Hello. Professor, o que é o Windows Hello? Vamos lá. Quando você chega em algum lugar, a primeira coisa que você faz, você faz Hello, ou seja, cumprimenta as pessoas. Nós temos as opções de entrada do Windows, que o nome desse recurso é o Windows Hello. Opções de entrada é a forma que você vai fazer o login no teu computador. Eu posso colocar senha? Posso. Eu posso colocar digital, biométrica, se eu tiver o leitor de digital? Posso. Posso colocar o leitor de íris? Posso. Posso tirar uma foto minha e toda vez que ela aparece na frente, ele fala, meu Deus do céu, aquela pessoa feia mesmo? E desbloqueia o computador? Posso. Eu posso fazer o bloqueio e desbloqueio dinâmico. Posso conectar o meu computador ao meu celular via Bluetooth. Toda vez que eu estiver perto do meu notebook ou do meu computador, ele desbloqueia. Sair de perto, ele bloqueia. Então, tudo isso são as opções de entrada do Windows Hello. Ele fala, permite conexão por meio de reconhecimento facial. Pode ou não pode? Pode. Lembra do susto da impressão digital? Pode ou não pode? Pode também. Então, o nosso gabarito aqui está certinho. Lembra que o Windows Hello é a primeira coisa que você faz. É a opção de entrada dentro do Windows. Gabarito certo. Gabarito perfeito. Questãozinha de número 12. Simbora. Jogue o próximo item relativo ao Windows 10. Fala assim. No Windows 10, para mitigar. Professor, o que é mitigar? Diminuir, né? Então, diminuir o acesso. Vamos colocar aqui. Mitigar. É o mesmo que diminuir. O acesso não autorizado a dados, tornando os dados inacessíveis por meio de criptografia. Professor, o que é criptografia? Criptografia é um embaralhamento das informações. Eu vou pegar um texto, vou pegar um arquivo, pegar uma imagem e vou embaralhar essa imagem. Quando você olha, você fala assim. Estou entendendo. É nada. Está tudo embaralhado. Está muito difícil para eu entender aquilo ali. Então, criptografia é isso. Na criptografia, eu ainda posso colocar uma senha, que vai justamente para evitar o acesso indevido. Show. É correto utilizar o recurso denominado BitLocker. Perfeito também, tá? Percebe que Bit é a menor unidade de medida que nós temos no computador. Locker é trancar. Então, BitLocker é o recurso que nós vamos utilizar dentro do Windows para que nós possamos fazer a criptografia dos nossos arquivos. E aqui você vai perceber. Coloquei exatamente a telinha, o print aqui para você. No painel de controle, eu estou no sistema de segurança, criptografia de unidades de disco, BitLocker. Então, BitLocker é justamente utilizado para o que? Proteja os arquivos e pastas contra acessos não autorizados. Foi daqui que seu examinador pegou a questão. Preservando as unidades com BitLocker. Então, BitLocker, galera, para você, você já vai aprender que é justamente uma ferramenta utilizada para criptografar. Hum, professor, comecei a entender. Lá no meu WhatsApp, quando eu coloco para fazer o backup, você já fez isso aí, né? Nas configurações, ajustes também, né? Pode ser configuração ou ajuste. Você vai lá em conversas, backup. Você vai perceber que lá tem backup que está lá criptografado, de ponta a ponta. Então, existe um canal onde esse canal de comunicação de ponta até a ponta, onde ele vai armazenar, vai estar o quê? Criptografado. Então, as pessoas não vão conseguir identificar o que está ali escrito nas mensagens. Por mais que tentem, não vão ver. Então, é isso que nós temos aí, criptografia. Dito isso, questãozinha de número 13. Vamos lá para mais um malware, né? O código malicioso. Jogue o item a seguir, referente à segurança da informação, organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Ranswer. Vixe, pessoal, eu estou começando a ficar com ranço de informática. Paro com isso. É o ranço que vai te dar vários e vários milzinhos aí na sua conta, né? Você vai ganhar super bem passando aí nos correios. Vai ter uma alimentação muito bom. Plano de saúde melhor ainda. Trabalhar muitas vezes próximo de casa. Olha quantos benefícios, né? Então, vamos pensar o seguinte. Estou aqui. Estou gravando. Daqui a pouco vou dar um rolê ali na rua. Fazer algumas coisas. Vou ali treinar, né? Então, beleza. Na hora que eu estou saindo para treinar, estou dando mole. Estou aqui no celular, aquele negócio todo. E, ó, do nada vem um pessoal bem assim, ó. Poxa, aquele pretinho ali deve ter dinheiro. Bora sequestrar ele. Bora. E eles chegaram e eu dando mole no celular. Ó, colocaram ali um saco preto ali na minha cabeça. E eu, oxe, o que está acontecendo? Sai, sai. Calma aí. Eles me seguraram, tal, e me jogaram em uma combi velha. E aí, me amarraram lá nessa combi velha e me levaram lá para um cativeiro. Lá nesse cativeiro, eles falaram bem assim, ó. Ó, entre aí nessa sala aí. Aí, eu entrei numa sala lá, me colocaram a amarrar logo. Aí, eles vão fazer o seguinte, me levaram seu celular aí. Aí, eu falei, tá, pega aí. Pegaram meu celular, ligaram para minha mãe e falaram bem assim, olha só, acabamos de sequestrar seu filho. Para você ver seu filho de novo, você tem que pagar 10 reais. Estou valendo nada, né? Minha mãe, boa de negociação, aquele negócio todo. E no Pix, tem desconto? Tem desconto. Ah, beleza. Então, eu vou pagar 5 reais. Minha mãe pagou 5 reais. Beleza, ela fez a transferência. Isso quer dizer que minha mãe vai me ver de novo? Não. Eles podem pegar, ó. Me mata lá. Pode ou não pode? Pode. Então, olha só. O que eu acabei de falar? Para que essa historinha? Essa história é justamente para você entender o sequestro da vida real. Isso foi o que aconteceu. O sequestro da vida real. Eles fizeram o quê? Tiraram o sequestro da vida real e, ó, colocaram aqui na vida digital ou virtual. E isso é o que a gente chama de ransomware. Ransware, o que ele faz? Ele faz o sequestro dos seus dados. Ele deixa os seus dados indisponíveis. Lembra da criptografia? Pois é. O ransomware faz a criptografia dos seus dados e ainda coloca uma senha para você não ter acesso. E ele solicita um pagamento ou um resgate. Então, vamos ver aqui na questão de número 13 o que ele fala. Ransware é um tipo de malware. Professor, o que é o malware? Mauer significa código malicioso ou pragas virtuais, tá? Que infecta computadores e dispositivos. Olha só. Ele falou que faz a criptografia. Criptografando os arquivos do sistema ou bloqueando o acesso do usuário aos próprios dados. Perfeito isso. Ele faz o sequestro dos dados. E ele poderia ter citado também que solicita um pagamento ou um resgate. E isso, normalmente, esse pagamento e esse resgate é em Bitcoin. Tu sabe quanto é que está valendo um Bitcoin por aí? Pois é. Espero que você esteja fazendo backup dos seus dados. Por quê, pessoal? Porque, imagina só. Você tem os seus dados capturados aí. Através de um ataque de ransomware. Quando você tem seus arquivos criptografados, você vai perceber que você não vai ter acesso a ele. Então, ter backup é muito importante, né? É muito importante. Bitcoin. Ó, quanto que está o Bitcoin? Ô, sem vergonha. Bitcoin hoje, ó. Ó, hoje está em queda. Está até baixo. Está até baixo. Um Bitcoin está valendo 319 mil. Tu está tendo aí para pagar? Estou nada, né, professor? Aí, imagina só, né? Os criminosos virtuais ou cybercriminosos. Se eles fizerem um... Um... Captura dos dados. Fazer um sequestro dos dados. Dos correios. Imagina os correios. Perder todas as suas informações. É muito ruim. Ele não vai ter esse dinheiro todo para pagar. E mesmo se tiver, tu acha que ele vai querer pagar? Vai nada. Por isso que acontece isso muito em banco. Porque banco é um poder aquisitivo alto. E aí, o banco fala assim, ó, vou pagar não. Eu tenho um backup, vai para lá. E ele começa a extorquir o banco. Aí, você não vai pagar não? Então, eu vou vazar os seus dados por aqui. Então, percebe que é isso que acontece no tipo de ataque de ransomware, tá? Então, ransomware é exatamente isso daí. Vamos juntos aí para a nossa questão de número 14, quase finalizando, né? Questão 14 fala assim, olha lá. Julgue o item subsequente a respeito do Windows 10, redes de computadores e pacote Microsoft Office, né? É 365. Ele coloca assim, ó. Para pesquisar um termo com maior precisão. Algo que é uma pesquisa exata. Então, olha, ele pode colocar assim, ó. Pesquisa exata. Nos sítios. Professor, o que são sítios? O Sebrasp gosta de chamar de sítios o que a gente chama de site, tá? Os sítios de busca. Deve-se usar o termo entre colchetes. Ah, não. Aí não, né? Se ele tivesse colocado entre parênteses, até que muita gente teria errado. Professor, mas entre parênteses também estaria errado? Também estaria errado. Por quê? Quando a gente fala de pesquisa exata ou precisão, nós estamos falando que nós vamos utilizar as aspas. Aspas, quando você abre o Google ali para fazer uma pesquisa, ela faz uma pesquisa mais precisa, uma pesquisa mais exata. Você vai comprar um carro novo, vai ou não vai? Amém. Passou no concurso, você vai comprar o carro. Aí você vai pesquisar assim, ó. Carro, BMW. E aí você vai colocar assim, ó. X5. Só que você vai colocar tudo entre aspas. Por quê? Você quer pesquisar exatamente com precisão aquilo ali. Um carro, que é uma BMW, mas é uma X5. Então, percebe que se eu não colocar entre aspas, ele vai fazer uma pesquisa com várias combinações. Ele vai pesquisar um monte de coisa sobre carro, um monte de coisa sobre BMW, um monte de coisa sobre X5. Então, ele faz combinações. Coloquei entre aspas, pesquisa exata. Essa é a única finalidade das aspas. É justamente restringir a nossa busca. Vamos juntos na nossa questãozinha de número 15. Olha só o que ela fala. As redes de computadores internas, então olha lá, chamadas de intranets, podem ser conectadas à internet. Vamos entender isso aqui. Quando a gente tem a palavra net, significa rede, tá? Significa rede. E quando a gente fala intra, é interno. Então, intranet de fato significa rede interna? Sim. E aí ele fala bem assim. Ele fala que uma rede interna pode se conectar à internet. Pode. Então, entenda o seguinte, questão verdadeira. Vamos entender melhor isso aqui. Você vai trabalhar nos correios, amém ou não? Amém. Vai dar super certo. E olha só, perceba lá. Quando você estiver dentro dos correios, você vai estar em uma rede interna. Você vai ter acesso ao sistema, ao qual o sistema consegue se comunicar. Você consegue trocar uma ideia com um servidor ali do lado. Você consegue mexer no sistema. Você consegue alimentar informações do sistema interno. Mas isso quer dizer que você também pode acessar a internet? Sim. Se o pessoal da TI configurar para que vocês possam acessar a internet, você pode. Então, não tem essa limitação. Mas vamos entender. A intranet, ela precisa de internet para funcionar? Não. Ela não precisa de internet para funcionar. Mas ela pode acessar? Pode. Então, entenda que intranet é uma rede interna. Aí, na sua casa, você tem uma intranet, que é uma rede interna. Rede significa que tem dois ou mais dispositivos conectados. Se na sua casa tem o seu celular, tem o seu notebook, tem o seu tablet, tem o computador, tem a televisão conectados entre si, isso quer dizer que você tem uma intranet, que é uma rede interna. É interna da sua casa. E vocês podem acessar a internet? Pode. Então, gabarito perfeito. Gabarito certíssimo aí da nossa questãozinha de número 15. Então, vamos lá. Questãozinha de número agora, 16. E aí, galera? Está valendo a pena passar essa horinha aqui com a gente? Então, já me conta aí. Deixa nos feedbacks. E não esqueça também de me dar esse feedback lá no Instagram. Vamos na 16. A pesquisa por imagens na ferramenta de busca Google pode ser feita por meio de uma foto ou upload de arquivos. Professor, eu não sei o que é esse tal desse upload. Vamos entender. Porque aqui a nossa função é você entender exatamente tudo o que a gente está falando aqui. Então, olha só. Quando a gente fala de internet, é o mesmo que nuvem, né? Então, internet. Você está aqui com o seu computador, o seu notebook. Na verdade, você comprou algo bem melhor. Você comprou um notebook, né? Porque você agora está lá nos correios. E quando você traz uma informação da internet, quando você abaixa, né? Assim que vocês falam. Abaixei a informação. Quando você baixa a informação da internet, tem um nome. Qual é o nome? Quando você baixa, é download, tá? Download é quando você baixa. Tira da internet e leva para o seu computador. Você baixou. Agora, quando você leva do seu computador para a internet, você está fazendo upload. Então, upload é você levar do seu computador para a internet. Perfeito? Então, olha só. A pesquisa por imagens na ferramenta de busca do Google pode ser feita por meio de uma foto pod ou upload. Ou seja, levar um arquivo para a internet via o recurso Google Lens. Perfeito isso aqui. Professor, nunca ouviu falar nisso. É sério que você nunca ouviu falar nisso? Isso é muito bom. Inclusive, você pode usar até no seu celular. Certíssimo. E, ó. Você tem aqui no site de busca Google, você tem exatamente aqui essa fotinha. Clique e pesquise por imagem, né? E aí, ele vai te dar a opção de você fazer o upload ou até mesmo tirar uma foto. Você pode, você pode utilizando, né? Você pode baixar no seu celular o Google Lens. E aí, na hora que você quer saber, ah, professor, eu quero saber quanto que está esse mouse. Sei lá. Você tira uma foto do mouse, né? E pelo Google Lens. E ele vai achar os anúncios desse mouse. Professor, tem um monumento ali que eu não sei qual é o nome. Abre o Google Lens e aí você, ó, pesquisa pelo Google Lens que ele vai te trazer o nome do monumento. Então, o Google Lens, ele pesquisa através de imagens que você pode tirar foto. Ou, no caso aí, fazer o upload. Perfeito. Questãozinha de número 17. Vamos juntos. Ao se enviar um anexo dentro de uma mensagem de e-mail, esse anexo será guardado na caixa de mensagens enviadas. Dentro da mensagem original. Ah, professor, essa daí foi muito fácil. Isso aí tá certo, né? Tá certíssimo, né, galerinha? Olha só. Quando você envia um e-mail e anexa alguma coisa nesse e-mail. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um e-mail aqui. Então, ó. Tem um e-mail aqui. Quando você anexa alguma coisa, o anexo, ele fica dentro do e-mail. Se o e-mail saiu, ó. Se o e-mail saiu e ficou na caixa de enviados, automaticamente o anexo também vai ficar na caixa de enviados. Agora, pra pessoa que recebeu, vai ficar na caixa de entrada. Então, é isso. Bem tranquilo. Questãozinha fácil. E vocês falam, ah, professor, isso não cai não. Cai aí, ó. Você é Brasca 2024. Então, cai demais isso aí, tá? Vamos juntos. Questão 18 fala assim. O recurso, olha só, questãozinha fácil também. O recurso negrito permite que uma palavra fique em destaque com a letra mais grossa. Sim ou não? Professor, eu nunca vi o recurso negrito, não. Então, eu vou abrir o Word aqui pra você. Pra você ver o que ele tá te falando, né? Ele tá te falando do Word. Então, eu vou colocar aqui o Word, ó. Beleza. O Word tá aqui. Então, ó. Vou colocar aqui, ó. Arroba prof.jrodrigues. Se você ainda não tá me seguindo, tá errado, né? Então, ó. Selecionei aqui o texto. Olha só. Negrito começa com qual letra? N. Então, é Ctrl N. Ó. Percebe que ele tá o quê? Mais grossa conforme ele falou, não é? E ele falou lá na questão. O recurso negrito permite que a palavra fique em destaque com a letra mais grossa. Verdade. Mesmo que ela esteja na cor vermelha. A cor, pouco importa, né? Ó, ó. Vamos colocar em vermelho. Tirei de negrito, ó. Ué, se tiver qualquer cor, sei pouco importa. Vou até colocar maior aqui pra você enxergar. Se tiver qualquer cor, pouco importa. A cor não interfere, não. Então, verdade, a questão. Certinho. Porque ele falou que mesmo na cor vermelha tem como você colocar em negrito. Gabaritos. Certo. Só bora. Vamos pra nossa penúltima questão que fala assim. Em uma busca no Google, as aspas... Você já aprendeu o que as aspas fazem? Podem ser usadas para duas finalidades. Duas finalidades distintas. E ele fala, primeira, pesquisar termos específicos. Verdade. Ou restringir a pesquisa a sítios ou domínios específicos. Está errado. Já lá no início, você poderia ter marcado errado. Por quê? Ele falou que as aspas têm duas finalidades. Mentira. As aspas, conforme a gente conversou, só têm uma finalidade. Que é uma pesquisa exata das palavras que você vai pesquisar. Pessoal, tem como eu restringir a minha busca para um site específico? Tem. Por exemplo, se você quiser pesquisar assim. Concurso. Concursos. E aí, se você quiser pesquisar no site. No site do Sebrasp. Você vai colocar assim. Site, dois pontos. E aí, você coloca assim. Sebrasp. Então, se você quiser restringir a um site. Você tem que colocar o nome o quê? Site. Então, gabarito errado. Porque nós não temos aí duas finalidades distintas, não. Mentiroso safado sem vergonha. E a nossa última questão fala assim. Com relação ao procedimento de segurança, julgue o item. O controle de acesso físico. Professor, o que é um controle de acesso físico? Vamos colocar uma porta. Uma porta é um controle de acesso físico? Sim. Uma catraca. Catraca. Sim. Beleza. Um portão também? Uma parede também? Então, controle de acesso físico, galera, são as barreiras que tem ali, que são as empresas, que os órgãos possuem, para justamente proteger fisicamente o ambiente. Então, vamos lá. Vamos ver. Olha só. O controle de acesso físico é um procedimento de segurança utilizado para garantir a segurança da informação em uma empresa? Muito fácil, né? Tranquilo. Lá nos correios, certamente, vai ter uma sala que não é qualquer pessoa que pode entrar. Certamente, vai ter um controle de acesso físico. Seja lá uma porta, seja lá uma barreira, seja lá a parte do quê? A parte de um local com biometria digital, um cofre. Então, tudo isso são controles de acesso físico, beleza? Então, o nosso gabarito aqui ficou certinho. E, ó, nós vamos finalizando por aqui a nossa jornada, né? 20 questões aí corrigidas da Banca Sebrasp. Espero que eu tenha facilitado e contribuído para o teu conhecimento, aprendizagem e crescimento dentro do seu certame. Aqui está meu Instagram. Espero teu feedback. Tira um print aí. Me marca lá. Marca também o nosso Eduardo Cortez. Tamo junto, galerinha. Até a próxima jornada. Até o nosso próximo conteúdo. Qualquer dúvida que você tiver, só me chamar por lá, porque eu estou aqui à sua disposição. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima, galerinha. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.